Preso, o bandido dá a letra. Eu encontrei o Jemilson andando na rua, chamei ele para dar uma volta, um setor mesmo. E isso que não se deparava com as pessoas que estão sendo organizadas, ele puxou de uma arma e efetou disparos. E infelizmente um disparo pegou, atingiu uma criança que não tinha nada a ver com o corrido. Por muito pouco a criança não morreu. Ele tá bem, glória a Deus. Davi tá bem, saúde. E ficou dez dias internado, foi bem. João Pedro dos Anjos Soares pilotava a moto. O garupa, Jemilson Rosa Rodrigues, foi quem atirou. Naquela sexta-feira, dia 27 de setembro, os bandidos saíram de casa com a intenção de fazer o mal. Um conduzia a motocicleta e o outro, o garupa, carregava uma pistola calibre .380 na cintura. Eles vieram por ali, aqui na rua 64, no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Já vieram com a intenção de atirar contra torcedores pertencentes a uma torcida organizada rival. Estes que estavam na moto seriam pertencentes a torcida Esquadrão Vila Novense, ligada ao Vila Nova. E o alvo eram torcedores da Força Jovem do Goiás, ligada, claro, ao Goiás Esporte Clube. Eles estariam aqui na porta da distribuidora, os torcedores ligados à Força Jovem. Foi um ataque sorrateiro, sem tempo para reação. Eles vieram na moto e dali já começam a atirar, disparam várias vezes. Aqui na rua, é uma rua muito calma, tranquila, aqui no Independência Mansões, em Aparecida. A meninada fica brincando. E é naquela sexta-feira, ali por volta de sete e pouco da noite, A gente lembra que em setembro, aqueles dias muito quentes, a família estava toda aqui, ó. A mãe, os filhos, parentes, todo mundo aqui. O Davi tinha sete anos, de lá pra cá, inclusive no início do mês, ele completou oito. Ele estava brincando aqui com a família, quando de repente aqueles disparos, tiro pra todo lado. Nós estávamos na porta de casa, sentados, eles brincando na porta, todo mundo sentado, conversando. Meu cunhado do meu lado também, meu menino de mais velho, dezoito anos. Nós sentados também, aí de repente começou o tiro. Aí o Davi estava do meu lado, ele foi o primeiro, saiu correndo e pegou nele. Foi tão rápido que ninguém conseguiu entender. A mãe do Davi colocou ele pra dentro de casa, ele, o menorzinho ali, foi o primeiro que ela passou a mão pra ele entrar. E ele entrou, só que aí lá dentro, eles viram um ferimento. A bala entrou na bochecha do Davi. Provavelmente um tiro que resvalou. A bala deve ter batido no chão e foi nele, porque ela perdeu intensidade. Se ela vai diretamente, nesta hora a gente estaria noticiando a morte. Dessa criança. Ela perdeu a intensidade, entrou, quebrou ali três dentes e ficou presa. Aqui entre a bochecha e um pedaço aqui da arcada dentária. De imediato, os vizinhos aqui conseguiram levá-lo para o hospital. A polícia iniciou a investigação. Polícia civil, Ministério Público, todo mundo em cima. Imagens obtidas pela investigação, inclusive que a nossa reportagem jornalística investigativa obteve com exclusividade, mostram os dois bandidos passando por ruas próximas aqui, momentos antes do ataque. Daí foi questão de tempo. A polícia conseguiu levantar, qualificar quem eram esses dois bandidos e foram atrás. Tentaram fugir. Um foi preso aqui e outro lá em Caldas Novas. Além de ligados à torcida organizada, são também ligados à facção criminosa. Agora, eles vão responder pela tentativa de homicídio contra a criança de apenas sete anos. O caso mexeu muito com o grupo especial de proteção ao torcedor da DEI. O inquérito já está praticamente fechado, confessam o crime e realmente falam que a intenção deles era matar os torcedores da força jovem. Esse tipo de crime migrou para longe dos estádios. A gente não pode chamar de torcedor, de pseudo-torcedor. Os torcedores utilizam ali o futebol como pano de fundo, mas na verdade o futebol não sabem nada de futebol, não sabem a escalação do time, não sabem quantos pontos o time tem na tabela, não tem a ver com o futebol. É uma disputa territorial de gangues. E desde então são quase 100 pessoas que estão presas, tem um número de pessoas presas, outros com tornozeleira, outros com medidas cautelares diversas da prisão. E o garoto já está bem, graças a Deus. Como é que vocês ficam agora sabendo que esses irresponsáveis aí vão pagar pelo que fizeram? Nossa, eu fico mais aliviada, né? Glória a Deus que pegaram ele, está preso. Glória a Deus, eu fico mais aliviada. Glória a Deus, eu fico mais aliviada. Glória a Deus, eu fico mais aliviada.